O Nelson Williams é o Nelson Williams Pratoni Rodrigues, e esse é meu nome completo. Eu sou, eu diria assim, uma pessoa, eu me considero uma pessoa normal, dentro de uma média, não me considero uma pessoa especial. Eu costumo dizer assim, uma pessoa média sem ser medíocre. Bom, eu nasci em Cianorte, norte do Paraná. Hoje é uma cidade que ostenta o título de capital do vestuário. Meu pai, naquela ocasião, era um vendedor, um vendedor autônomo, e minha mãe, dolar. Nós éramos uma família muito humilde, passávamos muitas dificuldades. Minha mãe costuma contar que no inverno o Paraná costuma ser muito frio, principalmente nessa região, assim como quando é quente é muito calor. É o norte do Paraná, ali muito mais centrado, longe de Curitiba, onde o clima é mais ameno. Minha mãe, Narg, quando eu era bebê e ainda em terra a idade, na época do frio, ela me cobria num caixote, eu não tinha berço, era um caixote, tipo esses caixotes de frutas de feira, e ela me cobria com jornais, para me ajudar a aquecer. E realmente foi uma infância muito sofrida. E nós moramos em Cianorte até eu completar aproximadamente três anos. Quando nos mudamos, a família se mudou para Humuarama, uma cidade também próxima de Cianorte. E ali foi onde eu fiz o meu primeiro ano do primário, em colégio municipal. Eu faço o primeiro ano do primário em Humuarama, passando muitas dificuldades. Como disse, meu pai, um vendedor autônomo, minha mãe do lar. Meu pai saía na segunda-feira e voltava na sexta. E a gente comia durante a semana arroz e ovo. E quando meu pai chegava na sexta-feira, conforme tivesse sido a semana de vendas dele, nós teríamos mistura. Eu me recordo de um fato muito marcante nessa época, que como minha mãe não estava acostumada a cozinhar carne, meu pai, chegando de uma dessas viagens dele, passou num açougue e trouxe bife. E na hora dela preparar o bife, ela exagerou no sal. Ou seja, acabou até estragando a nossa mistura. São fatos que, de alguma maneira, me marcaram. Principalmente essa infância. E o meu pai é o irmão mais velho, o filho mais velho de meu avô. Aliás, corrigindo, ele é o filho do meio. Tem uma tia mais velha, tia Alexandrina. Meu pai é o segundo e tem o irmão caçula. Este irmão caçula, sabendo da dificuldade que meu pai atravessava, visitava-nos em Umoarama, sabendo da dificuldade, o tio Benjamin, inclusive é o mesmo nome do meu filho, do Benjamin, sabendo da nossa dificuldade, ele nos convida, convida meu pai e minha mãe para irmos morar em Jaguaptã. Porque a família de meu pai morava em Jaguaptã. Pai, a mãe, os irmãos, né? Tinha vários parentes lá em Jaguaptã. Meu avô, pai de meu pai, era considerado um bandeirante. Eles acabaram indo para o norte do Paraná na década de 30, em 5, 38, mais ou menos. E praticamente abriram algumas propriedades lá. E é considerado um dos fundadores também de Jaguaptã, ou um dos primeiros moradores de Jaguaptã. Então, meu tio morava em Jaguaptã, tinha propriedade rural lá, e tinha uma chácara. Ele convida-nos para ir morar nesta chácara, né? Cede, gentilmente, essa chácara para que nós fôssemos morar. E nós, numa dificuldade muito grande, acabamos aceitando. Me recordo do dia dessa mudança. Nessa ocasião, eu já tinha, inclusive, a minha irmã, a Luciana. Meu pai, eu sou fruto do segundo casamento de meu pai. O primeiro relacionamento dele, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, que é a Solange. E é uma irmã mais nova, que é a Luciana. Nesta época que meu tio vai nos buscar em Moarama, a Luciana já tinha nascido. A Luciana é de 1976. Eu sou de 1971. E nós nos mudamos em 1978. Tá, dezembro, dia 16 de dezembro de 1978. Aí, nós fomos para Jaguapitã morar nessa chácara. Era uma chácara muito simples. Não tínhamos energia elétrica. Tinha água, mas não tinha energia elétrica. O banheiro era um banheiro externo. Era uma casa de madeira, típica do norte do Paraná. Hoje, até, temos menos esse tipo de construções lá. Mas era uma casa muito simples. E ali, em Jaguapitã, eu comecei a fazer o segundo ano do primário. Num colégio, numa escola municipal, doutor Milton Guimarães. Aí eu fiz da segunda série até a quarta. Depois, fiz da quinta série até a oitava no colégio estadual, doutor Valdomiro Pedroso. E o colegial, eu fiz também, no colégio estadual, doutor Nilson Ribas. Eu fiz técnico em contabilidade. No colegial meu, foram três anos de técnico em contabilidade. E assim, eu concluí o segundo grau. Nesse índere, quando eu tinha aproximadamente 11, 12 anos, meu pai começa a me levar para a lavoura. Porque meu pai se tornou um pequeno agricultor. Nós tínhamos lá, no início, quando meu tio nos leva lá, ele cedeu uma parte da propriedade, que era de meu avô, mas que quem tocava era esse meu tio. Ele cedeu para nós lá dois alqueires, três alqueires de terra. Meu pai começa assim, depois acabou cedendo mais, meu avô acabou cedendo mais terra, mas nós começamos a trabalhar na roça, na lavoura, na lida. E meu pai, que eu já tinha uns 11, 12 anos, me leva para começar a trabalhar na roça, a ajudá-lo. E era um serviço braçal. Era carpinar, era plantar, aquelas plantadeiras de mão. Não tinha nada de tecnologia. Fazer buraco para plantar bananeira, fazer buraco para colocar, fazer cercas, roçar pastos, inclusive tirar leite. Teve uma época em que meu pai tinha lá, sei lá, duas, três vacas, e nós íamos tirar leite. Era algo muito suprimido. Isso me incomodava muito. Eu realmente não gostava e não levava jeito para o serviço na lavoura. E sempre que podia, eu arrumava uma desculpa para que meu pai não me levasse a trabalhar na lavoura. E uma dessas, a melhor desculpa que eu tinha para dar era o quê? Eu preciso estudar, eu vou ter prova, eu preciso estudar. O quê que eu fazia? Me trancava no quarto, estudava muito pouco e dormia muito. Nesta época também, eu tinha um amigo de escola, eu estou falando aí do ginásio, entre o ginásio e o... entre o colegial e o ginásio. Eu tinha um amigo que era um vizinho, estudava comigo. Ele era órfão de mãe, tinha apenas pai, não tinha mãe, morava com sua avó. Seu pai morava aqui, em São Paulo, e de tempos em tempos, seu pai o visitava. Ele visitava lá em Jaguapitã. O pai exercia a função na época de cabeleireiro aqui em São Paulo. Era um cabeleireiro. Todas pessoas humildes. E o pai levava para esse filho, o Ezequiel, revistas em quadrinhos. Levava uma pilha de revistas em quadrinhos. E o Ezequiel gostava muito de revistas de super-heróis. Aí o Ezequiel, amigo de escola, nas férias, empinava pipa. A gente tinha as diversões de crianças do interior, que é bem peculiar. Ele começou a me emprestar, ele me apresentou essas histórias em quadrinhos. Ele começou a me emprestar uns gibis. E foi uma paixão avassaladora. Eu me apaixonei por histórias em quadrinhos. E as principais que eu gostava, tinha o Capitão América, tinha a Super Aventuras Marvel, tinha o próprio Homem-Aranha, que hoje, inclusive, são bem conhecidos. Na minha época, era uma novidade. Nós estamos falando aí de praticamente 40, 30 e poucos anos atrás. Eu conheci um personagem que eu mais me identifiquei, que era o Demolidor. Demolidor, inclusive, teve um filme com o Ben Affleck, fazendo o papel de Demolidor, que foi a primeira incursão do Demolidor, pelo menos que me consta, no mundo cinematográfico. E depois nós tivemos, na Netflix, a série do Demolidor. Ou seja, o Demolidor passou a ser mais conhecido, depois que as aventuras desses personagens começaram a serem filmadas. Mas, nessa época, era o Gibi, o que nós tínhamos era o Gibis. Eu era ávido leitor dos Gibis, me identifico com o personagem Demolidor, porque o alter ego dele é um advogado, então, Mato Mudochi, é um advogado, um advogado americano, no padrão americano. E eu achava que eu me identificava fisicamente com o personagem. Lógico, eu era criança, adolescente, eu tinha cabelo, era meio loiro e tal, magro, atlético e tal. Achava que eu me identificava e o cara era um advogado, um super-herói, um advogado. Eu quero ser advogado. Não gostava do trabalho na lavoura. Meu pai, uma das exigências, porque meu pai é semi-analfabeto, meu pai é semi-analfabeto, tem o segundo ano do primário, minha mãe também, eles têm muito pouco, muito pouco estudo e muito pouca cultura. Não é só estudo, tem pouco estudo e pouca cultura. Meu pai, uma das exigências que ele fazia era que não reprovasse, Viano. Então, a minha régua era não reprovar Viano. E meu pai, eu fui educado no sistema antigo. Meu pai, por muito pouco, batia. Eu posso dizer assim, batia mesmo, educava na base da cinta e na base da educação física, propriamente dita. Hoje, óbvio, nós praticamente ou quase não temos isso. Mas na época era assim. E eu até agradeço, porque a severidade do meu pai, meu pai era uma pessoa muito severa na educação, muito severa mesmo. E não poderia reprovar Viano. Se não poderia reprovar Viano, ali eu já tinha estabelecido o que eu não poderia deixar acontecer. era reprovar Viano. E eu nunca reprovei Viano. Sempre me preocupei em não ter essa, dar essa decepção ao meu pai. Também, uma questão de não perder tempo. Reprovar Viano seria perder tempo, repetir um ano novamente, seria um atraso. Então, eu sempre estudei para não reprovar Viano. Eu não fui um aluno brilhante. Eu costumo dizer, como no início da nossa conversa, eu disse, eu sou uma pessoa médio, sem ser medíocre. Eu era um estudante médio, sem ser medíocre. Nem tão bom e nem tão ruim. E, dessa maneira, eu concluo o técnico em contabilidade. Nesta época, eu já estava trabalhando, hora de auxiliar de escritório, cheguei a trabalhar de auxiliar de escritório, num escritório de contabilidade, em Jaguatã. trabalhei no balcão de uma autopeças, também. Trabalhei numa serralheria, que me rendeu alguns machucados na mão, em virtude de queimadura de solda. E, ou seja, eu sempre arrumei algo para fazer. sempre trabalhos básicos, mas é algo para escapar da lavoura, de ter que trabalhar na lavoura. Quando eu concluo o técnico em contabilidade, eu falei para meu pai que eu iria prestar vestibular para direito. Meu pai olhou para mim, olha, eu não tenho recursos para lidar. Isto vai custar. Porque uma coisa é o custo de vida morando na casa dos pais em Jaguapitã. Outra coisa é o custo de vida fora de Jaguapitã. Mas eu falei, ah, pai, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me virar, mas eu vou fazer faculdade. Você que sabe. Eu posso dizer assim, meu pai não me incentivou. Muitas pessoas têm os pais que são indultos, ou não têm muito estudo, são pessoas simples, são pessoas pobres, mas incentivam os seus filhos a estudarem. Eu não tive esse incentivo. Meu pai, óbvio que sabia da importância do estudo, mas eu tenho a impressão que ele não acreditava que aquilo fosse para nós, ou para a nossa família. Na verdade, meu pai não botava fé, propriamente dito, que aquilo me daria grande futuro. eu não, Obrigado.